Galera do YouTube, bom dia. Vou fazer esse vídeo aqui, uma apresentação do veículo que vai nos levar aí, de São Paulo ao Nordeste, né? Mais uma viagem aí de descanso. Pessoal, eu optei por esse carro, por diversos fatores. Primeiro porque eu já conheço o veículo, né? Segundo, familiares aí já tem esse carro há muito tempo, eu não tinha esse carro, apesar que toda a vida eu trabalhei em carro automático, mas eu ainda não tinha esse carro automático. Eu tinha um idêntico a ele, mecânico, mas aí eu comprei esse agora há pouco. Esse aqui é o veículo Corolla, né? XI 1.8, 16 válvulas. Completo, com ABS, hardbag, banco de couro. O veículo é completo, tá? O veículo aí é completo. Então, pessoal, eu escolhi esse carro por quê? Porque a Toyota é uma empresa muito conhecida já, não só por nome, mas por boa qualidade de veículos aí, né? importados e pela segurança que esse veículo me traz, certo? É um veículo 2004, porém, é um veículo completo, né? Em termos de comprar um veículo nacional ou, né? Que não fosse... Competitivo a esse, eu resolvi pegar o Corolla. Por quê? Porque o Corolla é um carro que ele já vem completo de qualquer jeito. Desde o 1.6 até o 2.0, o Autos 1.8, que é esse aqui, né? Esse veículo aqui é completo. Tem ar-condicionado, ABS, airbag, 16 válvulas. É um veículo que já vem com um sistema muito bom, né? De over-and-drive, automático aí, como vocês podem ver, ó. Câmbio CVT, um dos melhores câmbios que tem. Então, pra viajar, pessoal, eu indico esse veículo por conhecer já a sua qualidade e a sua nomeação. No mercado brasileiro e importado no Japão. Esse veículo aqui é o modelo Brad Pitt, como todo mundo já conhece. Então, pra mim, ele... É um ótimo veículo. Pra mim, ele é um ótimo veículo. Não tenho o que... Reclamar desse veículo. É, pessoal, esse veículo aqui, eu não vou entrar muito em detalhes dele. Como você pode ver, eu vou dar mais algumas dicas aí, pra você que quer viajar, gosta de viajar. Pessoal, é o seguinte, esse veículo aqui, você tá viajando com ele. Você quer economizar combustível, você põe no neutro, assim, ó. Você tá no P de parque, né? Que é esse aqui. Aí você... Um exemplo, você tá viajando, aí você vai passar nas cidades, que você vai daqui pra lá, são muitas cidades, e você tá no drive. Tá no drive. Você quer ficar num farol parado, você põe no N. No N de neutro. Automaticamente, o veículo vai economizar combustível. Por quê? Porque quando você põe no N, você sai do drive, do drive, e coloca no N, o veículo, ele... Automaticamente, ele vai... É... Economizar combustível. Por quê? Porque ele está com o câmbio desativado. É como ele tivesse parado no parque. Mas não, ele tá funcionando, porém, ele tá com o câmbio desativado, certo? Porém, ele está com o câmbio desativado, você, no N, como agora no R, você colocou no R, ele começou a funcionar, ó. Ele começou a funcionar, tá fazendo um movimento no veículo. Você pode sentir que ele entra numa compressão, né? Pra que você possa, né? Ter mais... Ter mais... O quê? Economia de combustível a colocar no N. Ó, voltei pro N, ele fica neutro, tá vendo? E aqui no D, é drive de dirigir. Vamos colocar, dirigir. Você coloca no drive e sai com o veículo. Você está dirigindo, certo, pessoal? Entendeu? Então, isso é uma maneira que eu tô passando pra vocês de economizar combustível. Parei N. Estou economizando combustível e também a durabilidade do câmbio. Pra quem não sabe, esse L aqui é um L significativo de primeira marcha, tá? Ele reduz a velocidade numa descida, deixando o carro, tipo, com frio ao motor. Então, há uma economia de combustível, né? Porque todo mundo sabe que um carro automático, ele consome mais gasolina do que um carro mecânico. Entendeu? Apesar que esse carro aqui tá fazendo... Aqui na cidade eu fiz o teste dele. Ele tá fazendo por volta de 12,6 quilômetros na cidade. E na BR, eu não sei ainda porque eu não fiz uma viagem com esse carro. Vai ser a primeira viagem. Mas, de antemão, eu já fiz aqui a medição dele. Tá fazendo por litro em média de 12,6. 12,6 quilômetros por litro na cidade. Né? Então, resumindo, pra vista de outros carros populares, é um carro bastante econômico ainda, apesar de ser automático. Então, vamos dar continuidade no vídeo aí. Aqui no L significa... Como se fosse a primeira marcha, né? Você vai usar o L descendo a ladeira, tá, pessoal? A ladeira muito alta, como aqui tem bastante ladeira alta, declive muito alta. Você pode usar o L ou você pode usar na segunda marcha. Você tá usando o freio a motor, certo? E aqui, como vocês podem ver aqui, nós temos aqui, ó, o Open Driver. É um botãozinho, onde você aciona, quer fazer uma ultrapassagem. Ao acionar esse botãozinho, automaticamente aparece aqui, ó, no computador aqui, ó. Né? O Open Driver, né? É um sistema que reduz a velocidade e aumenta a compressão do motor, pra que o carro tenha mais potência. Um exemplo, você escuta até um barulhinho. Você está fazendo uma viagem, quer fazer uma ultrapassagem. Você tá, mais ou menos, em quarta marcha. Você faz, aperta no D, né? No D, o Open Drive. O carro, ele vai, automaticamente, procurar a marcha mais potente, que é a sequência de segunda ou terceira marcha reduzida, pra que você venha fazer a ultrapassagem com mais potência e mais segurança. Tá? Aqui, pessoal, na frente, é um botãozinho que você tem, você abre ele pra cima. No caso de o câmbio vir travar, aí você aperta o botão e o câmbio destrava. Se houver um travamento do câmbio, tá? Mas isso aqui raramente acontece. Depende muito da pessoa que tá dirigindo pra acontecer isso. Não sabe como funciona, né? E faz isso. Certo? Pessoal, ao estacionar esse tipo de veículo, vou dar uma dica pra vocês aí, muito séria. Ao estacionar esse tipo de veículo, nunca estacione o veículo deixando o peso no câmbio. Certo? No caso, eu vou falar. Você tá com o veículo com freio de mão baixo em drive. Você deve primeiro colocar no neutro, puxar o freio de mão do veículo, soltar o freio do pé e o freio de mão. Pra daqui, você fazer a posição de parque. Posição de parque, ó. Soltou o freio de mão, soltou o freio de pé, você não está sobrecarregando o sistema automático, que é o câmbio automático. O peso do veículo está estacionado no freio de mão e no freio de pé, que você acabou de soltar. Então, o câmbio está livre. Tomando esse tipo de atitude, você não está forçando o seu câmbio. A durabilidade do seu câmbio vai durar mais, vai ter menos problemas com o seu veículo, certo? Apesar que esse câmbio é muito forte. Raramente eu ouvi falar que um câmbio desse, do Corolla, né? Automático dá problema, né? Você fazendo a manutenção, né? Trocando óleo, fazendo aquela revisão que tem que ser feita. A cada 100 mil ou 200 mil quilômetros. Esse é o meu período de que eu falo, assim, pelo meu conhecimento, certo? Então, pessoal, você fazendo esse procedimento, você está preservando a durabilidade do seu veículo e fazendo o certo. Você nunca deve, com o veículo, ao parar, do drive, você passar para o pé sem puxar o freio de mão e sem apertar o freio de pé. E soltar em seguida. Você nunca deve ir para o parque, porque você está sobrecarregando o peso do veículo no câmbio. Então, você pode ter um certo problema com isso aqui, travamento do carro e causar um transtorno absoluto com gastos sem necessidade, certo? Então, fica a dica aí. Espero que possa ter ajudado a todo mundo, né? Vocês aí. Então, esse eu falei um pouco aí do Corolla XEI. 1.8 Z6 válvula. Né? De 100 e... Eu vou ver primeiro aí a potência. Se eu não me engano, ele é 150 cavalos ou é 145 cavalos. Eu não tenho certeza. Eu vou verificar direito no manual, tá? Forte abraço a todos do YouTube e que Deus abençoe a todos aí. Vamos que vamos aí a todos. Vamos lá. 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 Vamos lá.